Eu vejo duas vertentes aqui. A primeira, esse romantismo que você coloca nas suas letras, nos seus arranjos, que vem das primeiras canções que eu toquei com você no Ira, que basicamente falam das relações afetivas, mas também do comportamento do dia a dia, de quem mora numa grande metrópole. Mesmo ali, em tom crítico, você é um romântico. E as outras letras que são claras, algumas canções clássicas do repertório do Ira e da sua carreira solo, que é a forte crítica social. Eu vejo o Edgar nessas duas vertentes. Você é ou está errado? Sim, sim, é verdade. Eu acho que tem um olhar urbano acima de tudo, uma coisa muito da cidade, muito de quem anda em calçadas e atravessa asfaltos. E a relação romântica, eu acho que tem muito a ver com quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a compor as músicas, numa banda que antes do Ira chamava Subúrbio, de 77 a 80, quer dizer, dos meus 15 aos meus 18 anos de idade, onde eu tive uma namorada, que era um grande amor na minha vida naquele momento, que me ajudava a escrever algumas coisas também. Então, aquele amor todo inspirava letras românticas e o final do nosso relacionamento inspirou também letras românticas tristes. Então, isso virou uma escola para mim. E eu acho que esse legado do punk, esse momento que a gente viveu de abertura política, de fim de ditadura, da anarquia do punk rock, virou uma salada de informação para a minha cabeça que eu sentia um poder muito grande que tinha na caneta, na letra, na música, sabe? Às vezes, nem eu mesmo entendia muito bem o que eu queria dizer em algumas músicas, sabe? Em algumas letras. Mas eu sentia que era um, sei lá, tinha um anseio, sabe? De poder transgredir, de transcender o que você tinha em mãos na época, né? A gente pode ouvir alguns trechos dessas primeiras canções do subúrbio. Algumas você deve tocar até hoje, creio eu, né? Você pode pegar o violão e dar um exemplo pra gente, por favor? Olha, tem um violão aqui, coincidência. Ele está esperando aí. Ninguém sabia que ele estava aí. Deixa eu ver que ele estava lá. É uma música que é... Essa música é a mistura perfeita do romântico e do político. E da anarquia, do inconformismo e, ao mesmo tempo, o romântico. Como chama? Minha mente ainda é a mesma. Ainda me lembro Dos meus tempos de esperança Daquelas noites Que passava sem dormir Eram os bons tempos De dobrar a velha esquina Poder chorar, gritar Cuspir na sua comida Olha aí os BEM-TVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... Ha, 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 m... Tá, chega. Já deu. Tchau, tchau.